olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal game curio e pessoal vamos dar continuidade aqui no gameplay de God's Trigger vamos lá estamos aqui no capítulo 5 né e agora vai ser que a declaração de guerra e vamos lá então vamos ver aqui se tem algum poder para atribuir para os nossos personagens acho que é isso por enquanto precisa mexer em nada e vamos então começando aqui já vamos começar com ela aqui já né destrói o campo de força será que eu morro sem gostar aqui pergunta respondida tá ah entendi e fica meio esperto aqui para o raio não pegar em mim ae garoto velho negócio tão simples como é que eu já não descobri de primeira né beleza aqui deve ter inimigos e aí e aí ae e aí o Caramba, a gente tá aqui. É um boss aqui, né? Tem que descobrir aqui. Caramba. Tem que... Tem que vir aqui, tá? Esse vai ser difícil, hein? A gente descobriu. Ah, tá. Beleza. Só tem que aprender aqui. Opa. Vem aqui. Não. É, não vai ser fácil não, hein? Ah, ele apareceu em outro lugar agora. Puxa, me enganou direitinho, hein? É, esse vai ser difícil. Ah, ele mostra ali o lugar que ela vai, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu sei. Sabia, né? Vou deixar levantado aqui já, porque vai ser útil pra ele. Hi. Hey. Se inscreva no canal. 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 Então, eu acho que é aqui. Ae. Pouquinho em pouquinho a gente vai pegando as malícias aqui do negócio. Vamos lá de novo. E aí, eu acho que é isso. Não, aqui é o seguinte. Primeiro tem que ativar aqui, né? Pra não precisar sair do... Aí, aí... E aí, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Aí, opa. Batemos aqui a segunda. Sai daí, louco, velho. Agora, como faz pra atingir ela aqui, né? Putz, eu acho que é isso. Putz, pior que começou desde o início aqui agora, hein? Vamos ver. Vamos ver. Viu que se der pause, ele não fica ali, ó. Queria analisar bem ali, ó. Queria analisar bem ali, ó. Queria analisar bem ali, ó. Nossa, eu fui no raio, hein? Aê. Pra lá, então, a gente vai ativar aqui. Beleza. Agora, a gente ativa aqui. Ah, louco. Deixa eu ver. Agora, vamos ativar aqui. Agora, a gente tem que ativar aqui. Ô, louco. procreando aqui. No começo parece que é difícil. Mas depois você vai jogando, você vai pegando um pouco a manha. É, agora muda a figura aqui. Agora o troço aqui é mais difícil. Bom. Não sei como que a gente vai atingir ela aqui agora, vamos ver. Cadê? Essas armas do Donnie são demais. Como que eu atinjo ela agora? Derrote guerra. Tá, beleza. Já entendi que eu tenho que derrotar a guerra. Só não sei como ainda, né? Ah, ele pega aqui, né? Bom, agora eu sei que eu pego um negócio ali que eu... Não sei se é o próprio Donnie, o Drone. Aí, ó. Peguei aqui. Ah, entendi. Ué! Você morreu por sempre. Não entendi agora por que eu morri. Eu acho que ela não me atingiu ali, né? Esses drogas estão indo. Eu acho que eu não me atingiu ali, né? Tá. Ah! Beleza. Eita nóis. Rapaz do céu. Cada hora uma coisa nova. Então, beleza. Agora já estou mais entendido aqui do negócio. Beleza. Vem aqui, né? Pega a parada. Jogo aqui nela. Pega a parada. Tem alguns momentos que eu tô morrendo que eu não tô entendendo por que que eu tô morrendo. Tchau, tchau. Era a última agora, hein? Poxa, agora não deu nem tempo de eu me preparar aqui, louco. Ah, ele deixou um rastro de fogo pra trás, eu tô achando que é por isso que eu... Esse poder dela parece que tá muito... Não sei se tem como fazer uma melhoria nisso aqui. Opa! Tá, e agora... Ah, vem um drone de novo, né? Ah, vem um drone. Ah, vem um drone de novo. Ah, vem. Aqui, vem um drone de novo... Ah... Eita! Parece que é um negócio tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Olha que bobeira! Acho que o drone atira porque... Aqui vem a dor! Ah, o drone atira! Por isso que eu estava morrendo e não estava percebendo que ele está atirando em mim. Aqui acho que é mais fácil. Você nunca vai conseguir! Você nunca vai conseguir! Você nunca vai conseguir! Ah, de novo! Vamos lá! Vai vir um drone de novo! E eu mato o drone! E eu vou dar uma pancadinha nela aqui. Agora vai vir dois drones! Sacanagem! Ah, pelo menos agora... Ah, cara! Pelo menos agora eu dei um checkpoint aqui, beleza! Agora ficou bom, hein? Deixa eu até preparar aqui já. Ou eu esperando o drone, ele saiu lá do outro lado. Ah, é um... A gente se agotou que ele está membro! Ah, eu quero ver. Ah, eu vou dergaiar aqui, é mesmo assim? Ah, é mesmo que ele está mobilizada! Ah, eu quero ver a corte de novo! Ah... Ah, eu quero ver! Não pode parar Não, drone Vamos controlar a arma para as armas Esperamos no momento certo Você nunca vai perder Vamos controlar a arma para ela Ele é o que! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quase, quase. Ah, na última. Na última. Tchau. Ah, rapaz. Agora ele enganou direitinho. Vamos lá de novo. Seu drone. Vem cá, drone. Aí, agora eu consegui matar. Vem cá. Vem cá. Essa habilidade dela, acho que tem como melhorar. Porém, não me atentei a isso. Oi. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai voltar, voltou. Olha. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Opa! Opa, tá ficando bom agora, hein? Tá perto, tá perto! Nem tão perto quanto a gente quer aqui! Opa, tá ficando bom agora! Opa, tá ficando bom agora, hein? Opa, tá ficando bom agora! Tá ficando bom agora! Tá ficando bom agora, hein? Tá ficando bom agora! Tá ficando bom agora! Tá ficando bom agora! Tá ficando bom agora, hein? 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 Tens Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vantagens, deixa eu ver quais são as vantagens aqui, ah tá, combo mania, amplia o tempo multiplicador de combo, deixa eu ver isso daqui, munição total, quando o personagem pegar qualquer arma pela primeira vez, estará totalmente carregada, vamos ver aqui, pele de ferro, explosões não ferem mais o personagem, atribuir, vamos ver, ampliar, atribuir, ah eu tenho que escolher uma né, quando o personagem pegar qualquer arma pela primeira vez, estará totalmente carregada, vamos ver aqui, explosões não ferem mais o personagem, chicote, ricochete, balas disparadas por seu personagem, ricocheteiam na primeira superfície que atingirem, eu gostei isso daqui, velocidade, aumenta a velocidade do movimento do personagem, explosões não ferem mais o personagem, acho que eu vou com isso daqui, corrente infernal, teleporte, isso daqui que eu tenho aqui, alcance de atordoamento recarga, jude pode se teleportar instantaneamente dentro de um alcance limitado, inimigos no local onde jude aparece ficam atordoados, acho que eu vou colocar aqui o alcance né jude pode se teleportar duas vezes seguidas sem recarga, cria um clone de jude chamando atenção dos inimigos, que que isso daqui, inimigos atordoados pelo transporte morrem instantaneamente, é, dá pra deixar esse aqui, agora eu queria colocar aqui, acho que eu vou aumentar o alcance, porque agora é nesse chefe que eu sofri ali né então é isso pessoal, vamos dar um pronto aqui, pra gente encerrar o nosso gameplay bom então é isso aí, vamos ficando por aqui, até o próximo e aí